O evento foi na Agência Central dos Correios. A iniciativa da criação do selo partiu de um minicurso de filatelia que foi realizado aqui na Agência dos Correios da Avenida Antônio Olímpio de Moraes no mês de março e os participantes do minicurso reuniram-se e criaram a arte do selo. Um momento importante sempre que os Correios nos chamam a parceria e a participar dos seus eventos a Prefeitura Municipal de Gnopso é o maior prazer de estar presente. O criador do desenho que ilustra o selo ressaltou a importância deste momento para ele. Eu sou feliz, assim, que está acontecendo na minha vida várias coisas e está me gratificando muito, né? E uma delas é esse lançamento do selo com o meu desenho.